Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós nos colocamos diante da tua presença Senhor, para pedir ao Senhor a benção para mais esta semana que temos pela frente, pedimos que o Senhor esteja com essa pessoa, abençoando meu Deus, abrindo os caminhos, livrando ela do mal, das armadilhas, livrando essa pessoa das pragas, das maldições, dando para ela sabedoria, inteligência, entendimento e direção, meu Deus, todos nós precisamos da tua ajuda, todos nós necessitamos da tua benção para essa semana e fazemos das palavras do Salmo 23 a nossa oração, lá diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam, então meu Deus, podemos até andar pelo vale da sombra da morte, muitos estão andando Senhor nesse vale, mas não temos medo porque o Senhor está do nosso lado, aqueles que não te buscam, aqueles que não creem no Senhor, que não oram, que acham que tudo isso não tem sentido, esses na hora do problema, na hora do desespero, não tem aonde se apoiar, mas aqueles que te buscam meu Pai, encontram no Senhor um refúgio, encontram no Senhor uma saída, encontram no Senhor uma solução para os seus problemas, então venha colocar as mãos, para que tudo corra bem nessa semana, para que as bênçãos sejam derramadas sobre o teu povo, que todas as portas nessa semana venham se abrir meu Deus, que essa pessoa que está desempregada, ela consiga um emprego nessa semana, essa pessoa que tem que fazer uma viagem, esteja com ela, essa pessoa que tem que ir para algum lugar, resolver alguma coisa, talvez coisas que na semana que passou ela não resolveu e não tem conseguido resolver, mas que nesta semana meu Pai, ela consiga resolver, seja o problema que for, que o Senhor em nome de Jesus esteja adiante dessa pessoa, que o Senhor esteja meu Pai abençoando os passos dela, na tua palavra diz que o Senhor veio até Josué e disse para ele que estaria com ele, que ele tinha que ser forte, que ele tinha que ser corajoso e que cada passo que ele desce, o Senhor estaria do lado dele, então meu Deus, que essa pessoa nessa semana ela seja forte, ela seja corajosa, porque cada passo que ela der, o Senhor estará com ela, meu Deus, eu peço que essa pessoa em nome de Jesus, não venha precisar depender dos outros, porque a pior coisa que existe é nós dependermos dos outros, e muitos meu Pai estão esperando que os outros venham ajudá-los, e não é assim Senhor, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, se nós não nos levantarmos, não erguermos a nossa cabeça, nada muda na nossa vida, então dá força para essa pessoa se levantar, erguer a cabeça e vencer nesta semana, essa é a nossa oração meu Pai, que fazemos a Ti e Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém e graças a Deus graças a Deus temos uma semana pela frente, eu gostaria de convidar você que não é um inscrito ou uma inscrita aqui no nosso canal, a se inscrever, é só você clicar no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo, ou do lado direito do vídeo aqui, dentro do vídeo, estiver aparecendo assinar canal, também eu peço para você que ainda não fez isso, acione o sininho, porque essa semana temos orações especiais, e você acionando o sininho, você é avisado, e você que se sente bem, que gosta do nosso canal, então deixe o seu gostei, clicando ali na mãozinha, no joinha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana, Deus te abençoe Amém